Oi, pessoal! Eu sou a Mão! E essa sou eu no Minecraft! Oi! O negócio é o seguinte, eu estou na minha casa, essa é minha casa pra quem não conhece, esse é meu carro, essa é minha casa. Eu só tenho um problema, na minha casa eu não tenho comida alguma, não tenho! Bixigas de titicas de tigurigas na minha comida, na minha casa, não tem comida. Então a ideia que eu tive é o seguinte, hoje nós vamos numa aventura na qual eu vou embarcar no meu carro, estrada fora e ir comprar comida. Vamos comigo nessa jornada, pessoal? Logo ali na frente está a feirinha, a melhor feirinha da região, e por isso que eu tenho esse maravilhoso carro para eu conseguir comprar comidas na feirinha. Trouxe meu dinheiro, está tudo no meu bolso, bem aqui, e eu tenho que trocar todo esse dinheiro por comida. Eita, sinal, vamos respeitar o sinal. Sinal vermelho. Negócio não, vai, minha filha! O que é isso, garoto? Respeite sinal, garoto! Ave Maria, o negócio de respeitar o sinal, vamos me narrar. Eu arrumo de multa aqui no meu, mas tá tudo tranquilo, eu vou na feira comprar minhas coisas. Eu nunca quis tanto que o carro dele explodisse. Agora, se não está aberto, podemos ir embora para a feira comprar comida. Então esta é a feira, este é o vendedor de feira. Minha função agora é gastar todo o meu dinheiro. Oi, minha senhora! Ô, bom dia, bom dia, moça! Tá vendendo aí comida? Tô, rapaz, eu tenho que alimentar minha família. É a moça da feira, bom dia, moça da feira. Menino, eu também tava morrendo de fome, meu amigo, eu tava roncando. É, aqui dá uma comida mó delícia. Tô vendo a comida deliciosa, tudo apetitosa, aqui, uma banana, abacaxi, esses aí mesmo que eu vou querer. Isso aí é só pra ver, não é pra comer não, rapaz. O homem roubou meu carro, foi isso, rapaz? Oi, oi, que maravilha. Então peraí, isso aqui não tá vendendo não, é? Não, é só pra ver, não é pra comer não, rapaz. Oxe, tu tá vendendo o quê? Ah, eu tô vendendo as comidas mó deliciosos, ó, isso aqui é um leite. Delício? Menina, esse leite tá verde. Tá nada, é de primeira qualidade, é a embalagem, mulher. Ah, entendi, entendi. Aqui, ó, um pãozinho, massa. Tá verde também, tá verde. É nada, é chiqueza, é pra um pirim-pirim, um pozinho. Entendi, entendi, o que mais? Aí tem um ovo aqui, mó massa, aí, ó. Parece que tá meio escuro, ó, o ovo. É porque é da galinha dos ovos de ouro, rapaz. O que mais? Aí tem aqui a maçã da branquinha de neve de primeira qualidade. Tá pode também não, ó, menina? Peraí, deixa eu ver, tá pode também não? Tá nada, é tudo de primeira qualidade. A maçã tá com esse, tá escrito com esse, maçã. É porque de primeira qualidade, tu vê, é muito diferente, assim, os burguês. Gosto de dar as coisas, né, da Inglaterra. Então tá bom, eu quero comprar. Eu vou ler quanto que é. O meu diamante caiu aí. Opa, é três diamantes e tudo aqui, se quiser levar. Ah, tá bom, eu quero. O meu que tem, vambora. É a única feira da região, é essa mesmo que eu vou comer. É a melhor da região, graças a Deus. A menina é a única também, né, por isso que é a melhor. Tomara que não dê a dor de barrigo isso aqui. Bom, pegamos aqui as comidas. Estou feliz da vida. Roubaram meu carro, agora vou ter que voltar a pé pra casa da feira com essas comidas duvidosas, mas é o que temos para hoje, não é mesmo? Minha casa é lá longe, eu vou ter que voltar andando a pé pra casa, eu já tô com fome. Eu comprei essa comida pra fazer minha fome. Já vou experimentar logo essa maçã aqui. Não tá um pouco duvidosa, mas vai dar tudo certo. Gosto estranho dessa maçã. Que gosto... Que isso? Sai da lobriga! Sai da lobriga da minha maçã! Que isso? Cadê o homem da feira pra eu aclamar? Será que ele tá lá ainda? Meu Deus... Sai! Meu Deus, eu vou ter que fugir da lobriga! Pelo amor de Deus... Ok, eu não quero a lobriga de estimação. Eu não quero a lobriga de estimação. Morre! Lombriga, sai! Ai, pronto. Consegui me liberar da lobriga. Ainda tenho muito o que comer dessa feira. O oivo, o leite e pan. Ok. Tenho que comer o oivo. Eu tô morrendo de fome. Será que esse oivo vai estar ruim? Será que eu devia comer esse oivo? Eu não sei se tá confiável, não, dessa mulher da feira comer esse oivo aqui, não. O que é que tu vai comer, hein? Isso, portável. É tu? Oi! Sou eu mesmo, prazer. Então, eu tô com o oivo aqui. Um oivo? É um oivo que eu comprei. Por acaso, você comprou esse oivo lá naquela feira ali? Não é freira, não é feira. É. Naquela feira. Tá meio manchado o ovo. Pelo amor de Deus, tá doida. Eu comi a maçã, saiu a lobriga, homem. É, meu filho. Aquilo só veio de coisa estragada. Será que o oivo tá estragado? Deixa eu ver aqui, ver se tá estragado. Você sabia que quando você coloca um ovo no copo de água, se ele boia é porque tá estragado? Sabia disso? Ok, ok. Ó, eu vou colocar, viu, pra ver... Uxi, mané. Vou colocar pra ver se tá estragado mesmo. Ih, mano, tá estragado não. Tá afundou. Não tá boiando mesmo, não, ó. Menino. Pois é. Pois é, meu filho. Então pode comer, meu filho. Pode comer. É seguro? Ixi, meu filho. Muito obrigada, você tá morrendo aqui. Devolva meu ovo. Ei, devolva meu ovo, devolva meu ovo. Devolva meu ovo, garoto. Ok. Ah, como é que eu tô com fome, vai sumir. Vamos, oivo, pra dentro. Meu Deus, que nojo. Ai, meu Deus. Nossa, que nojo. Meu Deus, que nojo. Tá saindo líquido verde de mim. Meu Deus. Ok, temos um problema. Esse ovo não me fez bem. Esse ovo aqui... Eita vida boa, boas compras, boa vida. Comprei esse carro em massa aí. Ô, Glória, Jesus. A tua comida é pode. Eita, Jesus. Ô, Glória, vida boa, boas compras. Que desgracento, cara. Eu comi ovo e vomitei. Comi o outro e caguei lombiga. Minha nossa senhora, eu vou comer esse leite. Eu vou tomar esse leite e agora eu vou me cagar. Ah, mas o que é um peito pra quem tá cagado, né, não? Vou tomar mesmo assim. Ah, que delícia. Ui, não é muito bom, não. Gente, tô sentindo a tontura. Ai, meu Deus. Que isso? Por quê? Ah, não. Eu tô me cagando. Não é possível. Não é possível que eu tô andando e tô me cagando. Ah, não. Que eu tô andando e cagando agora depois que eu tomei esse leite. Eu não vou comer esse pão por nada nessa vida. Eu não tô feito louco. Eu vou pra minha casa. Eu já saí de casa triste. Indo comprar comida. Olha como eu tô voltando. Tô na cagada e vomitada. Não, gente. Não. Voltar pra minha casa com meu pãozinho. Não vou comer esse pãozinho, não. Eu não vejo a hora de chegar em casa e descansar. Pelo amor de Deus. Eu não vou comer mais esse pão nunca mais. Eu prefiro matar a galinha. Bom, a galinha. E no meio do caminho comer. Meu Deus do céu. Meu Deus. Tem um bicho na minha casa. Tem um bicho na frente da minha casa. O que esse bicho quer? Eu vou bater nele com o pão. Gente, mas o pão é poderoso? Meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora que tô toda cagada, mas o pão é poderoso? Ô, pão duro, viu, minha filha? Eu tava aqui olhando de longe e eu vi um... Tu viu, menina? O poder desse pão. Eu tava bem ali, lá em cima, só olhando o mal. Será que foi o pão mesmo ou foi minha força? Toma pão. Ih, minha filha. Eu acho que você não consegue matar, não. Até de novo. Pão! É, o pão é poderoso mesmo. Menino, que pão duro. Ainda bem que eu não comia. Fazer um estrago isso aqui aqui dentro. Agora eu vou guardar esse pão. Vai ficar aqui e... Eu vou te dar outra pãozada, viu? Sai daqui, que eu tenho um pão. Ai, meu Deus do céu. Venha não, que eu tenho um pão. Bom, essa foi minha jornada hoje, pessoal, pra comprar comida. E pelo visto, estavam todas estragadas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou te bater com pão. E naquele vendedor ali também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, pessoal. A gente vai gostar do seu like aí embaixo, que é muito bom de canal. Canal de... Ela tá cagando, viu? Ih, nem consegue. Lero, lero, lero. Vai, toma. Ai. Espero que tenham gostado. E nos vemos no próximo vídeo. Se você não deixar o like, esse pão vai voar na sua cara. Beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.